Música Fala rapaziada, Schumacher na galera, fazia tempo que a gente não se via aqui, mas é porque o momento é importante O Coxa vinha de 3 vitórias seguidas, um empate, 10 pontos em 12 jogos, agora tropeçou contra o Guarani Uma série de situações, o Manga acabou tendo o seu contrato, está jogando, vai jogar, mas só no final de setembro Enfim, as coisas estão meio nebulosas e nessa terça-feira tem a votação do Estatuto E a gente veio aqui conversar com a galera para saber se o povo vai votar sim ou se o povo vai votar não Eu vou dar para você a minha opinião, eu voto não nesse Estatuto Por quê? Porque tem vários pontos que eu discordo Convalidação do contrato com a SAF, colocação de Glenn Stenger como presidente vitalício Enfim, várias situações que não me permitem votar sim Sem contar que eu sou a favor de eleições primeiro e depois do Estatuto Então o meu voto, muito claro aqui, é não Mas eu não quero te influenciar Você tem que votar com a sua consciência Vá atrás das informações, vá atrás do Estatuto e tome a sua própria decisão Tem muita gente aqui panfletando, tem muita gente aqui trazendo novas informações Vá lá no Cochinautas, vê as ideias que a gente tem e tome a sua própria decisão Não seja influenciado por A nem por B Agora vamos falar com a galera aqui para saber se o pessoal vota sim ou se o pessoal vota não Bora lá Salve rapaziada, estou aqui com o Neto Neto, momento importante da votação agora na terça-feira Como é que você vai votar? Votar consciente, com o pé no chão, sem deixar de ser iludido pelo momento No momento passado, uma semana atrás, voltamos à estaca zero Muito consciente daquilo que está sendo feito há um ano e meio atrás Mais ou menos quando a SAF assumiu Então, muito consciente Mas é não ou é sim? Não É, nós estamos também propensos a isso aí, cara Porque, na verdade, não dá para confiar nesse pessoal que fez a negociata aí com a SAF Pode ser que um dia dê certo, mas foi muito na escura, né? Não sei se é uma boa a gente votar sim mesmo Eu estou também propenso a votar não Mas cada um estuda Valeu o estatuto Tenha sua própria opinião Como o Neto disse, vote consciente Vote consciente Transparência é tudo Para uma empresa que se diz aí, como a SAF chegou, como a Tricorp Seria um primordial que fosse transparente E até então a transparência não está acontecendo Então, o que a gente espera é transparência em termos de números, valores, resultados É o que a gente espera, então, e o que a gente procurava Até então não aconteceu isso Então, eu voto não, né? E digo, procuro transparência É isso aí Vamos ver o que mais que a galera está dizendo aí Parece que o não está ganhando É isso aí, pessoal Estou aqui com o Gilson O Gilson também recebeu ali um panfleto do coletivo O pessoal está dizendo para votar não Mas o Gilson também está estudando ainda, né, Gilson? Passa uma mensagem para a galera que vai votar na terça-feira Acho que é importante, né? Antes de votar sim ou não Pega um tempinho lá Abra lá o estatuto Dá uma lida rápida Tem algumas partes bem importantes, né? Como a constituição do estatuto O que ele fala sobre o torcedor O que ele fala sobre a safra Sobre os conselheiros Pega um tempinho lá Vote consciente É isso aí Acima de tudo Melhor do que você sair votando sim ou não Porque alguém está dizendo para você fazer isso É você votar com a tua consciência Você vai botar a cabeça no travesseiro E vai votar tranquilo Fez a melhor escolha Vem cá, aqui, ó Chega aqui perto da família Como é que é teu nome? Gustavo Gustavo Ali, ó Olha ali para lá Manda uma mensagem para a galera coxa branca Hoje o coxa vai ganhar de 3 a 0 E você prefere manga ou banana? Banana Está feita a dica Me diga uma coisa Você vai votar essa semana lá no estatuto ou não? Não, não vamos votar Mas eu vou E vai votar sim ou não? Sim Está bom, é isso aí Está feita a opinião democraticamente O que você vai achar? O que você acha do jogo hoje? Cara, temos que ganhar para tentar subir, né? Se perder hoje, não tem mais jeito Você acha que dá para subir ainda? Dá, dá E aí, coxa branca não desiste nunca Jamais Jamais, aí, ó Como que vai dar? O futuro O futuro Futuro coxa branca Futuro coxa branca Futura coxa branca Como é que é o nome da princesa? Alice Alice, nós estamos aqui é para ver Nós temos que subir esse ano Para ano que vem eu vim para a primeira Se Deus quiser Se Deus quiser Quando você entender o que está acontecendo Nós vamos estar na Libertadores Vamos Valeu, galera Estamos aí com mais um eleitor Mais um coxa branca De 19 costados Eleitor Vota sim, vota não Não sei Por quê? Cara, sinceramente Ainda não sei Porque Na realidade Está mais para o não Do que para o sim, né? Se você for considerar Que realmente É um estatuto Que foi feito Por uma turma Que já não tinha legitimidade É isso que pega É isso que pega Então Já não tem aquela confiança É, eu confesso que eu preciso Dar uma estudada ainda Já é terça Já, né? E vamos ver Mas eu acho que Pela segurança É ou não, né? Sim Pela segurança Não Pela segurança não Não vamos aprovar Vamos fazer a eleição Isso E depois a gente vê Esse estatuto Depois a gente vê O estatuto que fica Melhor Para todo mundo Mais É adequado, né? Para a associação Você faz o mesmo Faça o que o reitor Pensa, reflita E na terça-feira Não deixa ninguém Te convencer Não, vota com a sua consciência O senhor é sócio Do Curitiba? Sou Vai votar na terça-feira No estatuto? Nem sabia Fiquei sabendo agora Está rolando um estatuto Novo, né? Para aprovar A venda da SAF Para convalidar Para transformar Em membro Presidente vitalício Glenn Stenger O outro presidente Que estava na época Nesse cenário O senhor votaria sim Ou não votaria não? O cenário de hoje É Não É sócio também? É, meu filho é sócio Vota não ou vota sim? Voto não Isso aí Você veja a galera Está mais propensa para o não Você é sócio do Coxa? Sócio do Coxa Sócio, claro Está sabendo da votação Do estatuto? Sabendo muito bem E vai votar não Ou vai votar sim? Voto é não Com certeza não Se não pode ser a última vez Que eu voto, né? Verdade Fala para o pessoal aí Qual que é A tua opinião sobre isso? A opinião é que Para mim O atual conselho Está aqui no tapetão E não deve permanecer Tem que ser convocado Umas novas eleições Para que os atuais sócios Todos os sócios Coritiba ZAPS A votar Possa eleger um novo conselho E este sim Desde o Timado Posso propor Um novo estatuto Que faça um jus Efetivamente A torcida da Coxa Branca Não para aqueles Que venderam o coxa Para o tricórpio Como o SAF É exatamente isso Eu estou com o cara aqui Maria E o seu? Luana Luana, você é sócia do coxa? Não Você acha que nós vamos ganhar Hoje ou nós vamos perder? Vamos ganhar De quanto que nós vamos ganhar? De 2 a 0 E você, Luana? Não, eu sou a Maria Maria, meu Deus do céu Luana, da onde? Maria, manda uma mensagem Para a galera da Coxa Branca aí Gente, não desistam do coxa Entendeu? Eu sei que agora o coxa Está em uma fase ruim Mas ele vai se reerguer Entendeu? E não deixe de ser sócio É isso aí, rapaziada O futuro da nação Alviverde está aqui E a gente não pode parar De lutar pelo coxa Valeu Siga o Dragões Alviverde no Instagram Siga o quem? A Dragões Alviverde no Instagram Siga lá Cara, então vocês são sócios do Curitiba, né? Vocês estão sabendo da votação do estatuto Que vai ter aí É terça-feira Dia 10 Dia 10 Dia 10 é terça, né? Você está propenso a votar sim ou votar não? Rapaz, eu estou estudando Não sei ainda Você? Eu não mudo Cara, eu não vi nada sobre Não tenho informações para dizer Se eu vou votar sim ou não Não, mas é bom Não dá para ir na cabeça de ninguém Tem que ler Tem que ler Mas é onde que eu encontro isso? Se você é sócio Eles vão mandar no teu e-mail Você viu o meio, velho? Já recebeu? Já recebeu o meio Você recebe o estatuto lá Aí você dá uma lida Tem várias coisas polêmicas O pessoal está panfletando ali Tipo, colocar o Glenn Stenger Como presidente vitalício Convalidar as coisas da SAF E tem outras coisas que são boas Tipo, regularizar com a SAF Eu particularmente não vou votar não Mas, cada um que tenha a sua visão Seu amigo, o que você vai fazer? Também, vou dar uma lida Informar melhor Não liga ainda Melhor coisa é votar consciente, né? Saber lá para tomar uma boa decisão É isso aí, rapaziada Estamos aqui com a sócia Coxa Branca Ana Beatriz Ana Beatriz A gente está fazendo uma pesquisa aqui Sobre como que a torcida vai votar no novo estatuto Como que você vai votar? Eu vou votar não É isso aí É a minha opinião também Porque o novo estatuto Ele traz coisas muito ruins para o Curitiba Mas você não se deixa influenciar Vá atrás, estude e tome a sua própria decisão Obrigado, Ana Como é que é o seu nome? Bernardo Bernardo Você é sócio do Coxa? Sou E o que você está achando da situação aí? Ah, estou achando que o Jorginho está melhorando Mas tem que, tipo, melhorar um pouco mais ainda É? O que você acha que vai dar o jogo hoje? Hoje eu estou 1x0 o Coxa 1x0 o Coxa É só de 1x0 que nós ganhamos mesmo, né? É goleada do Jorginho Goleada do Jorginho Esse inteiro de futebol Chega aqui Você é o pai desse garoto? Sou tio Tio? Maravilha, tio Você é sócio do Coxa também? Sou sócio Ele é meu dependente Dependente? Está sabendo da votação do estatuto aí? Estou sabendo Vai ser agora a terça Ah, tá Você pretende votar sim ou votar não? Cara, eu pretendo votar não Eu pretendo que eles façam algumas mudanças ali Não está totalmente de acordo com a torcida por enquanto, né? Cara, todo mundo que eu estou perguntando aqui Até agora eu não achei um voto sim sequer Porque está todo mundo descontento Eles estão olhando o lado deles, né? Eles não estão olhando o lado da torcida Primeiro tem que olhar o lado da torcida E, cara, a torcida feliz vai fazer um clube bom, né, pô? Exatamente Eu estou aqui com o Aderbal Mineiro, Coxa Branca Explica isso aí Sim, eu sou galo Mas aqui no Paraná sou Curitiba Coxa Branca Um cara inteligente, né? Nós somos também É torcida irmã, tudo, né? Com certeza, é isso aí E me diga uma coisa, Aderbal Você acha que nós vamos subir? Cara, é fundamental subir sim Eu acredito Acredito sim Tem chance ainda Tem chance Jorginho veio Chega aí, meu amigo Estamos aqui com o outro Como é que é o seu nome? Ederson Ederson Jorginho chegou Deu uma boa ajeitada Mas agora tropeçamos contra o Guarani, né? Acho que agora é a hora, né? A hora da virada tem que ser agora Em casa, né? Novo Horizonte é um time forte Mas eu acho que agora é a hora de mostrar A torcida vai acompanhar, vai ajudar E se Deus quiser a gente vai sair com a vitória Vai dar umas 20 mil pessoas, acho, hoje, hein? Mais, eu acho, pra mais Pra mais Nossa, a torcida é boa Agora é a virada Ganhamos três, perdemos uma Se continuar nesse ritmo a gente classifica Sobe de novo Me cobre que nós vamos ser campeão dessa porra aí Sem dúvida Você é sócio do Coxa, meu amigo? Eu não Você acha que nós vamos ganhar hoje ou não? Com certeza Qual que é o placar? O Coxa vai ganhar De 2 a 0 2 a 0 Qual que é o seu nome, meu amigo? Meu nome é Ademiro Manda um abraço pra galera coxa brega aí Coxa, eu amo vocês Eu venho no Coxa 10 mil e sei lá Ha, 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 ha Obrigado.